A melhor arma de um guerrilheiro é a bancada. E aí? Vai, Duny. É hora de se acostumar com ela. Vamos dar uma testada naquelas armas. Não é por nada, não, mas o seu fuzil tá meio básico. Vamos dar um jeito nisso. Regra número nove. Sempre use a ferramenta certa pro serviço. Às vezes eu passo a noite em claro me perguntando. Como? Excelente. Agora você pode estourar inimigos que nem melancia madura. Tá? Vamos ver o seu outro fuzil. Digamos que o seu alvo... Esses projéteis passam por aí. Agora você tem seu próprio estoque de crimes de guerra supervelozes. Vamos ver os seus acessórios. Hora de fazer seu primeiríssimo silenciador. Isso transformou bem. Viu como foi fácil? Agora você pode atirar na cabeça dos inimigos na malandragem. Feito uma verdadeira babaca. A bancada é sua amiga, Duny. E essa é uma amizade colorida. Então vamos ver... Ase é o primeiro a frente de... Uma ali... E aí 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 Porra. Porra. Ai, eu te desejo muita força. Tá? E aí? Oi. Você não é uma de nós. Olá. Pronta para lutar por Yara? E aí? 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 Dany, hora da aula sobre tirania. Pontos de controle impedem a movimentação das pessoas por era. E estraçalham pneus com as porcarias daqueles espetos. Bom, a não ser que você tenha gravado. Sim, já passei por uma penca deles em esperança. Destrói os pontos de controle, destrói os outdoors. Depois de só ver a liberdade e a guia das cinzas. Aposto que esse lugar tem um esconderijo. Corre! Corre! Volte, Prats! O que foi isso? Bicho ruim. Mierda! Vai, vai! Vai, vai! Merda! Vamos lá. 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 A chave. Isso vai me levar até o urânio do Juan. Acho que despistei. São os nossos inimigos. Não são gente, mas cães raivosos que precisam ser abatidos. É seu dever informar os protectores da pátria, Caix, se você souber de qualquer coisa que leve ao Paradeiro. Ops! 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 Eu não lembro que não é você aí! Eu não lembro que não é você! 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 Eu lembro que não é você! Eu não lembro que não é você! Foi mal, Guapo. Não tem lugar pra você. 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 Dani, urânio empobrecido. Os soviéticos esqueceram esse subproduto do enriquecimento nuclear nos anos 80. Os yankis usam em munição e blindagem de tanques. Eles são malucos. Parece perigoso. Você vai ser uma super heroína, Dani. Eu e a Leta contrabandeávamos isso pro orfanato. Leitura essencial enquanto se espera na lama pra foder uns comboios. O guerrilheiro tem que observar toda a inspiração. Beleza. Mas que porra é essa? Isso. É o Supremo. Parece um nosso foguetes. Sim. Também faz isso. Mais uma coisa. Quero que conheça o Tostador. Os dois combinam feito fogo e fúria. Ué, isso é isso aí.